Meu eterno chover no molhado, Caião. É o nosso amigo chovendo ali. Vamos ver aqui. Molhando no meio da chuva. Isso, vamos ver se é uma amiga aqui ou se é um amigo. Eu te falo já, já, se eu tiver condições. É uma amiga. Amiga, querido. Sim, Caião. Tá molhando na chuva. Aqui de Brasília, amiguinha. Ela é? Ô, Caião, eu tenho o quadro não diagnosticado de déficit de atenção, tá? Uhum. Mas tenho características fortes. Bota entre parênteses. Desde a infância eu sofro com isso, né? Minha mãe é a pessoa que mais me chama atenção. Diz sempre que eu não faço nada direito, que eu sou desastrada, que eu não tenho jeito para algumas coisas e para mim é só a falta de atenção. Aí só reforça o déficit de atenção. É. Quando o déficit de atenção é tratado de maneira opressiva. Aí aumenta, porque a autoimagem da pessoa vai embora. A resistência que a gente tem para enfrentar qualquer coisa é mais ou menos proporcional à nossa autoimagem. Você com a autoimagem baixa você não tem... Resistência para nada. Resistência para nada. É. Claro. De modo que se fica pegando alguém que tem déficit de atenção e dizendo que a pessoa não presta atenção em nada, não presta para nada, não sei o quê. Não vou pedir para você fazer, senão não vai dar certo. Você vai esquecer mesmo. Eu já sabia que ia. Tá, tal, tal. Aí já implanta, igual um diagnóstico, já implanta o currículo da atenção deficitária na pessoa pelo desdém ou pelos maus tratos verbais. E eu já disse aqui que se eu tivesse nascido hoje, do jeito que eu fui menino, iam dizer que eu sofria de déficit de atenção. Que eu era borderline, que eu era um bocado de coisa... Você tem um monte desses diagnósticos. Cara, eu só vivi em cima do muro onde tinha vidro, pulando por cima, é meio esporte. Prestar atenção tinha que ser rápido, porque era uma atenção aqui, outra ali, a vida tinha muita coisa. Agora, graças a Deus, não tinha esse diagnóstico. Senão eu estava enrolado. Senão eu estava enrolado. Já teriam me levado para tomar remédio, porque eu era um borderline. E déficit de atenção teria me enchido de outras coisas, Ritalina e tal. Eu não teria ficado tão bom de bola, brincado tanto, lutado, me divertido, sido tão normal como eu fui. Eu só era um cara muito inteligente. Então, a minha atenção às coisas mudava de uma para outra, não era por causa de déficit de atenção. Era porque eu me interessava logo por um monte de outras coisas. Talvez seja pelo excesso de atenção. Excesso de atenção, opa, essa aqui eu já entendi, aquela ali é mais legal, vai entendendo, vai passando para outra. E o borderline fazia parte daquele espírito que eu fui, inclusive, incitado a tê-lo. A não ter medo, a subir mesmo, a descer, a pular, a agarrar no cipó e ir até outra árvore. O que para um monte de gente parecia esquisito, meu pai achava normal. Isso só me fortaleceu. Então, eu nunca seria eu se eu tivesse sido criado com os padrões de agora. Nunca. As poucas coisas que existem boas em mim vieram desse deliberado descuido, dessa liberdade, dessa possibilidade de você se imiscuir com a natureza livremente. É uma das melhores heranças que eu carrego na vida. Pois é, Caio. Aí ela, né, a mãe dela diz que eu não tenho jeito para algumas coisas e para mim é só falta de atenção mesmo. Porém, isso me afeta. Agora, você vejo uma pessoa como essa, no dia que faz uma coisa que de fato gosta de fazer, tudo aquilo que foi falta de atenção para as outras coisas, converge concentradamente para essa coisa que a pessoa aprendeu a gostar de fazer. Eu já vi muita gente com déficit de atenção, até aprender algo que gostava. Ó, Lionsons, para usar só o nome da casa aqui. Claro, claro. Lionsons, chegou aqui com várias coisas, inclusive déficit de atenção. Sim, claro. Foi tomando ritalina, que era eu que dava todo dia para o Lionsons, a ritalina dele. Não prestava atenção em nada, distraidão, até gostar de câmera e de edição. Foi. No dia que ele aprendeu que gostava de câmera e gostava mais ainda de editar. Sim. Acabou. Mergulhou. E passa 24 horas sem sair da ilha, editando, virou sócio do estúdio lá onde ele trabalha agora. Tudo era déficit de atenção. Não. Era só um cara que não tinha saco para tudo que propunha. Nem para o currículo escolar. Em termos de currículo escolar, ele não foi muito adiante. Mas quando ele viu e aprendeu o que ele gostava, meu Deus. Fantástico. Meu filho Davi está me dizendo que ele está editando coisas maravilhosamente legais. Eu tenho visto coisas dele no Facebook, está bombando, está muito lindo. Só foi o quê? Foi oito anos atrás que ele chegou aqui. É, é. E olha só onde é que ele já está. Tem tempo. É. Então tem muito... Eu tenho um exemplar desse lá na minha casa. Também tem, né? Tem. Atenção zero. É. Mas só faz o que está... É. É legal. Mas quando faz, faz legal. Arrebenta. É. Arrebenta. 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 Não está brincando, não. Olha, eu tenho tanta consciência do meu desinteresse. Eu estou ligado. Não é nem déficit de atenção, é desinteresse que eu digo logo para todo mundo. Nesse assunto você resolve com ele, aquele, com aquele, você, não sei o quê. Sei. Não me tragam isso que eu não tenho interesse em nada disso. Sim. Você sabe que é exatamente assim que eu trato. Eu sei, eu sei. Não quero saber disso aqui. Não quero. Só quero saber do que me interessa e o que eu posso resolver. É isso mesmo. Vocês são pagos para pensar, resolver e me tragam soluções mais ou menos preparadas que eu escolho a melhor ou proponho uma. Mas não sou parte do processo desse, dessa engenhoca. Não. Você não quer, você não quer dar atenção nenhuma para isso. Não. Não, eu trabalho muito e pago gente para cuidar do que eu não quero cuidar para eu só fazer o que só eu posso fazer. Tá certo. É isso mesmo. E isso eu faço com toda paixão. É isso mesmo. É por isso que é o que é no que é. É. É por isso que é o que é no que é. Porém, isso me afeta, Caio. Ouvir isso também de professores ao longo da vida me deixou com autoestima abalada. Aprender a fazer coisas novas para mim é uma coisa difícil. Eu aprendi de ir ao médico fazer o tratamento correto. Mas o que fazer espiritualmente? Olha, minha filha. Isso é, antes de tudo, uma decisão mental, é exercício. Se você for ao médico para déficit de atenção, é ritalina ou seus derivados. Vai te dar uma excitação mental enorme, ao mesmo tempo em que, teoricamente, melhora o foco. Melhora o foco. Mas traz tantos efeitos colaterais e é tão altamente vicioso. É um negócio que deixa você tão pilhado também. Aham. Pilhadaço. Tira o sono e te pilha. Que daqui a pouco você vai estar lidando com outras situações decorrentes daquela ali. Eu, sinceramente, creio muito mais em condicionamento. Condicionamento autoimposto. O nome de condicionamento autoimposto é disciplina. É fazer, é fazer, é fazer. Quando eu decidi que eu seria um homem culto, eu já era muito culto de orelhada. Porque eu cresci numa casa onde todo mundo era culto. Tinha muita cultura, muita história, muita história de história universal. A história do Brasil. A discussões políticas entre meu pai, tios, tias. Todo mundo muito ilustrado. Então, só de ouvir, eu já tinha muita, muita bagagem. Mas quando eu me converti aos 18 anos, eu detestava ler. Então, o que eu fiz? Papai disse, se você não lê, você não vai a lugar nenhum. Eu fui aprender a ler a Bíblia. Pessoa se condicionando. Papai disse, se você não lê, desista. Você tem que ler. Um homem que não lê, não cresce em ponderação. Usou essa palavra? É. Se você não lê, você não cresce em ponderação. Você precisa ler. Ler é poder. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu me distraí. O capítulo 1 de Gênesis. Eu levei acho que 3 horas para ler o capítulo 1, porque eu me distraí. Aí eu voltava, lia tudo de novo. Lia tudo de novo. Lia tudo de novo. Aí eu fui voltando e digo, não, eu domino isso aqui. Quem manda nisso sou eu. Eu quero aprender. Caio, para onde ia o seu pensamento? Para onde ia? Ah, muita viagem. Você ficava... No princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí eu já... O que será? Que princípio é esse? O que isso tem a ver com a criação do espaço-tempo? Existia algo que não era espaço-tempo? É lá e aí, ouvindo. Quando eu via, eu estava longe. Quando você viajava em cima do que você estava lendo. Lendo, mas largava. Ia embora. Aí, aí, aí. Por exemplo, quando chegava... Chegou em Gênesis aquele negócio de... Abraão tem duas mulheres. Aí uma dá a escrava para ele pegar para ter filho, não sei o quê. Aí eu já comecei a discutir comigo mesmo os dilemas morais da conjugalidade. Aí eu já fui embora. E tal, aí tinha que voltar e ler de novo. De me dizer, olha, seja simples, leia só o que está escrito, depois você pensa no assunto. Sim. E por aí adiante. E me impondo, me impondo. Quando eu, além da Bíblia, agreguei outros livros que meu pai foi me dando, ele jogou logo uns 300 em cima de mim. Isso. Falou, vai lendo tudo isso aqui, vai ser de uma utilidade enorme para você. E aí, eu variava entre a Bíblia e a outra leitura. Quando eu via, eu tinha lido cinco páginas do outro livro sem prestar atenção em nada. Viajando. Lá eu voltava, eu detesto retroagir, mas tive que me impor a disciplina da retroação, pegar de novo e ler. Aí eu aprendi que se eu lesse em voz alta, eu focava melhor. Aí eu passei a ler em voz alta. Eu já tenho isso. Linha em voz alta, eu me ouvia, me ouvia, me ouvia. Aí, à medida em que eu fui me ouvindo, eu fui aprendendo a focar. A conclusão, primeiro ano e meio, foi uma vitória sobre... Essa... Essa distração, esse transtorno de distração, se você quiser chamar assim. Onde é que ele foi parar? Sei lá, eu botei no bolso, sentei em cima. Porque se você... Uma das coisas que mais me atraem a atenção é uma boa leitura. Esses últimos dias aí, eu peguei um livrão de mil e cem páginas, mais ou menos. E eu li em um dia e meio. Um dia e meio. Isso aqui eu já sei. Isso aqui é redundante. Daquilo ali, eu já aprendi a fazer leitura dinâmica por mim mesmo. Aí, aqui e ali, eu confiro, ainda está no mesmo fio da meada. Não acrescentou nada. Essa informação do fulano de tal aqui, é aquela informação histórica total que eu já conheço. O filme acaba rápido. Acaba rápido. Então, respondendo a ela, eu acredito muito mais em você procurar um psicoterapeuta de linha behaviorista. Linha comportamental. Por isso é que não se deve ser uma pessoa de uma psicologia só. Porque tem várias psicologias que têm seus pontos fortes em determinadas áreas. E eu acho que a psicologia de natureza behaviorista comportamental é utilíssima para ajudar pessoas em distúrbios de distração e coisas do gênero. Então, antes de tomar remédio, procure na sua cidade o melhor terapeuta comportamental. Não é qualquer um, é comportamental. Entendeu, minha filha? E vá pesquisando aí no meu site. Tem tanta coisa que eu já falei sobre isso mesmo, que é ver, gagueira. Eu enfrentei a minha gagueira sim, eu não fui médico nenhum. Eu desenvolvi... Eu mapeei a minha gagueira. Tem três lá. Três de gagueira. Ah, tem um vídeo de você falando da sua gagueira. É. Então, tudo isso mais ou menos desemboca na mesma coisa. Em disciplina, em condicionamento, em perseverança, em decisão. Eu não estou reduzindo tudo a isso. Mas eu estou dizendo que determinadas ações com participação de químicas, como medicina, para ajudar, devem vir a posteriori. Porque a priori a gente pode resolver boa parte dessas coisas com o que eu já descrevi até agora.